Você não está aqui? Nós não temos nada. Você não está aqui. Você não está aqui. A decisão de Ira de não perdoar Orun e os esforços arrependidos de Orun oferecem ao público uma visão aprofundada do mundo interior dos personagens. A personagem de Neva está novamente na vanguarda com seus planos e intrigas. Seus esforços para prejudicar Ira e as armadilhas que ele prepara para separar Orun e Ira tornam a série ainda mais tensa. Os jogos sombrios de Neva manterão o público grudado na tela. O mal que vai acontecer com Orun pode levar o rumo da série para uma direção completamente diferente. Este evento pode surpreender o público ao tornar a relação entre Ira e Orun ainda mais complicada. O novo casamento de Kneinursa fortalece o aspecto romântico da série. Fazer com que dois casais se casem ao mesmo tempo apresentará uma atmosfera romântica ao público e permitirá que estabeleçam um vínculo afetivo. Os perigos que Ira enfrentará contra as armadilhas de Neva fortalecerão a estrutura dramática da série. As peças que Neva prega em Ira aumentarão a curiosidade e a atenção do público. Finalmente, uma atmosfera interativa pode ser criada incluindo previsões e comentários dos espectadores no vídeo. Incluir previsões dos telespectadores atrairá ainda mais os fãs da série e aumentará o interesse no vídeo. Este novo episódio da série Zaret está repleto de relações complexas, intrigas e desenvolvimentos surpreendentes entre os personagens. Pode ser um episódio imperdível para os amantes da série. Agora cabe a você preparar um vídeo emocionante contendo esses detalhes e previsões de público. Boa sorte. Olá queridos telespectadores. Sejam bem vindos. Hoje, revisaremos o emocionante novo episódio da série Zaret e falaremos sobre os surpreendentes acontecimentos em que os acontecimentos esperados não acontecerão e a crise de confiança entre os personagens. Vamos começar. A situação esperada no novo episódio da série evolui para uma reviravolta que surpreenderá a todos os telespectadores. Se você se lembra, pensava-se que Orun atiraria em Siangiri e depois de uma longa espera, o enredo principal da série mudaria. Contudo, surpreendentemente, vemos que Orun desistiu deste plano. Esse desenvolvimento inesperado aumenta a tensão da série e torna incerto o futuro dos personagens. A decisão de Orun de parar de atirar em Siangiri cria um grande choque entre o público. Veremos que impacto a sobrevivência de Siangiri terá nos episódios posteriores da série. Como a decisão de Orun afetará sua confiança em Ira. As mudanças nos planos de Orun para Siangiri também afetam a dinâmica dos personagens da série. A perda de confiança de Orun pode causar uma grave crise no seu relacionamento com Ira. Isso apresenta um ponto muito interessante para envolver o público na jornada emocional dos personagens. A confiança de Ira na destruição de Orun adiciona um toque profundo à história romântica da série. Ira, que desistiu de se casar por um tempo, vai abalar mundo emocional de Orun com essa decisão e tornar incerto o futuro da série. Então, como será reparada a confiança de Orun? Como amantes da série Establishment, analisaremos juntos os momentos difíceis e as turbulências emocionais vividas por nossos personagens nesta reviravolta inesperada. Você acha que foi a decisão certa Orun desistir de atirar em Siangiri? Como será o relacionamento de Ira e Orun afetado por este desenvolvimento? Estou aguardando seus comentários. Lembre-se, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar seus comentários. Nos vemos no próximo vídeo, securidem. Olá amigos. Hoje falaremos sobre o novo episódio da série Isare. Você está pronto para descobrir o que pode acontecer neste novo episódio repleto do relacionamento de Ira e Orun, das intrigas de Neva e das surpresas inesperadas. Um dos pontos mais marcantes da série é a complexa relação entre Ira e Orun. A decisão de Ira de não perdoar Orun e os esforços arrependidos de Orun oferecem ao público uma visão aprofundada do mundo interior dos personagens. A personagem de Neva está novamente na vanguarda com seus planos e intrigas. Seus esforços para prejudicar Ira e as armadilhas que ele prepara para separar Orun e Ira tornam a série ainda mais tensa. Os jogos sombrios de Neva manterão o público grudado na tela. O mal que vai acontecer com Orun pode levar o rumo da série para uma direção completamente diferente. Este evento pode surpreender o público ao tornar a relação entre Ira e Orun ainda mais complicada. O novo casamento de Cnei Nursa fortalece o aspecto romântico da série. Fazer com que dois casais se casem ao mesmo tempo apresentará uma atmosfera romântica ao público e permitirá que estabeleçam um vínculo afetivo. Os perigos que Ira enfrentará contra as armadilhas de Neva fortalecerão a estrutura dramática da série. As peças que Neva prega em Ira aumentarão a curiosidade e a atenção do público. Finalmente, uma atmosfera interativa pode ser criada incluindo previsões e comentários dos espectadores no vídeo. Incluir previsões dos telespectadores atrairá ainda mais os fãs da série e aumentará o interesse no vídeo. Este novo episódio da série Zaret está repleto de relações complexas, intrigas e desenvolvimentos surpreendentes entre os personagens. Pode ser um episódio imperdível para os amantes da série. Agora cabe a você preparar um vídeo emocionante contendo esses detalhes e previsões de público. Boa sorte. Olá amigos. Hoje falaremos sobre o novo episódio da série Zaret. Você está pronto para descobrir o que pode acontecer neste novo episódio repleto do relacionamento de Ira e Urum, das intrigas de Neva e das surpresas inesperadas. Um dos pontos mais marcantes da série é a complexa relação entre Ira e Urum. A decisão de Ira de não perdoar Urum e os esforços arrependidos de Urum oferecem ao público uma visão aprofundada do mundo interior dos personagens. A personagem de Neva está novamente na vanguarda com seus planos e intrigas. Seus esforços para prejudicar Ira e as armadilhas que ele prepara para separar Orun e Ira tornam a série ainda mais tensa. Os jogos sombrios de Neva manterão o público grudado na tela. O mal que vai acontecer com Urum pode levar o rumo da série para uma direção completamente diferente. Este evento pode surpreender o público ao tornar a relação entre Ira e Urum ainda mais complicada. O novo casamento de Cnei Nursa fortalece o aspecto romântico da série. Fazer com que dois casais se casem ao mesmo tempo apresentará uma atmosfera romântica ao público e permitirá que estabeleçam um vínculo afetivo. Os perigos que Ira enfrentará contra as armadilhas de Neva fortalecerão a estrutura dramática da série. As peças que Neva prega em Ira aumentarão a curiosidade e a atenção do público. Finalmente, uma atmosfera interativa pode ser criada incluindo previsões e comentários dos espectadores no vídeo. Incluir previsões dos telespectadores atrairá ainda mais os fãs da série e aumentará o interesse no vídeo. Este novo episódio da série Zaret está repleto de relações complexas, intrigas e desenvolvimentos surpreendentes entre os personagens. Pode ser um episódio imperdível para os amantes da série. Agora cabe a você preparar um vídeo emocionante contendo esses detalhes e previsões de público. Boa sorte!